Sena Fátima, amém, e está batendo a informação da Uciai Naro, com a nova Comissão Anticorrupção CAC, socializa a lei nº 7 para 2020, com a nova medidas de prevenção, combate à corrupção, com a carga do Cefiasira e do município de Naro. E está acompanhando também o Baste Noroína. Adjunto, Comissão CAC, com o assunto de investigação Augusto da Costa Ratede, socializa a lei, atorça e conhecimento, com a nova lei, medida de prevenção, no combate à corrupção. E a socialização não é, recomendamos atuar com o Cefiasira. Ela declara repressão, não é, ela previne a corrupção. Para a mãe da Uciai, o objetivo é que a mãe, atorça a consciência, socializa, quando a lei foi, quando a medida de prevenção, combate à corrupção, lei 7 de 2020, minha, vai, e tem servidor público, Cira, e município, ainda, autônomo, atorça pela lei e conhecimento, não é, e a compreensão, com a nova lei, nem exigência, vai, e a... Não é, afirma tão, socializa, não é, se acontecemos, vai atorçar, Cira, e a posto administrativo, Cira. Quando eu me aniversário, a mãe se concentra na lei, vai, e a nível município, e depois, a rua, vai, e a terceira, vai, e a terceira, vai, e a nível, a posto administrativo, Cira, vai, e a funcionária, Cira, vai, e a funcionária, Cira, vai, e a comunidade, e a gente, agora, a mãe, e a interesse, a declaração, a recusão, e a mãe se fofo, vai, e a município, Cira, vai, e a... Entretanto, socialização, vai, meditação, prevenção, corrupção, se a lá, a mãe, e a município, Cira, inclui, região, em clave, Rússia, Rússia e Naro, Basti, Noronha, Bahia, PTL.